Agora eu quero dar um recado especial pra você que faz questão de comida boa, de qualidade e bom gosto. É claro, tô falando o que? Do gato afamato. Gente, requinte e muito bom gosto, tudo isso num único lugar, muito aconchegante. É o gato afamato, é uma verdadeira italiana delicatess. Então vá conhecer, especializadas nas mais tradicionais delícias da gastronomia italiana. Lá, gente, você vai encontrar os pratos típicos italianos. Tem antipastos deliciosos, tem massas caseiras, tem nhoque artesanal de três batatas ao pomodoro, tem risotos incríveis. Olha a foto do risoto, gente. Meu Deus, risoto do gato afamato é maravilhoso. Sem falar nas sobremesas, né, gente? Dá uma olhada. Tem tiramisu, tem panacota, tem bolo de nozes e tâmaras e os famosos canoles. Olha que coisa mais linda, que capricho do gato afamato. Gente, é tudo feito lá, viu? É tudo artesanal. Os chefes lá do gato afamato que fazem todas essas especialidades típicas italianas. E olha, pra melhor atendê-lo, a dica do gato afamato é que você faça a sua reserva pelo WhatsApp, tá certo, gente? Ou então pelo telefone fixo. Tá aí na sua tela. Eu vou falar pra você os horários que o gato afamato tá servindo, tá? Jantar. Horário especial pro jantar é de terça-feira, das 18h às 22h. De quarta a sábado, das 18h30 até às 23h. E almoço, o almoço é de sábado e domingo, das 11h até às 15h, às 3h da tarde. Gato afamato tá lá te esperando, seguindo todos os protocolos, tá certo? Pra te atender muito bem. Fica lá na rua Campos Salles, 408, bem entre as ruas Tiradentes e Arrosário, no centro de Piracicaba. Ah, você pode pedir também gato afamato por delivery. É, exatamente. Pode pedir as delícias italianas aí na sua casa. No WhatsApp, que tá na sua tela, já salva aí no seu celular, é o 982-420-145. 982-420-145 é gato afamato. Gato afamato, um abraço pra todos.